A partir deste horário, passamos a vos apresentar o programa evangélico, a voz do sétimo anjo. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus como ele anunciou aos seus servos os profetas. Apocalipse capítulo 10 versículo 7 Este programa é realizado pelo Tabernáculo Fé Perfeita, de Francisco Morato, São Paulo. Ouça neste instante mais uma mensagem que te dá fé de arrebatamento. Assim nós daremos continuidade neste culto, no nome do Senhor Jesus. Sendo, portanto, eu não lembro o número que dei no outro culto, mas acredito que já seria o número 17. É isso? Número 17 da nossa série sobre unidade. Nós estamos ainda no parágrafo 17. Eu ser uma unidade e vamos para o parágrafo 18 neste culto. É Vésios capítulo 5, 31. Está escrito assim. Por isso, deixará o homem, seu pai e sua mãe. E se unirá sua mulher. E serão dois numa carga. Grande é este mistério. Digo, corém, a respeito de Cristo e da igreja. Amém. Oremos mais uma vez. Abençoe, Senhor, a leitura da Tua Palavra. Ajuda-nos a cada dia a compreender a mesa e aquilo que o Espírito do Senhor tiver para nós. Que possamos ter todo o cuidado possível para nos aplicarmos a nosso dever como ouvintes e cumpridores da Tua Palavra. No nome de Jesus, o Teu Filho, nós rogamos esta grande bênção para as nossas vidas. Amém. Amém. Podem citar. Glória a Deus. Bem, nós tivemos no culto anterior algumas considerações sobre a união que vem através da semente. E esta semente sendo a palavra que vem na forma de um recado, uma mensagem. E esta mensagem vem através daqueles pelos quais Jesus orou. E ele orou pelos discípulos, porque ele estava enviando os discípulos. E rogando ao Pai que os protegesse, que os guardasse, para que eles fossem um. E depois disso, ele disse também por aqueles outros que vão ouvir esta mensagem, através destes que eu estou enviando. E eles quando ouvirem também, possam se tornar um conosco. Um com Tu, ó Pai. E conosco também. Isto está em João 17. Acredito, se não me falha a memória, a partir do versículo 20 a seguir, onde nós vemos no culto anterior. E nós chegamos a uma parte, a algumas conclusões, naquele culto, onde foi mostrado que, quando a semente da vida vem a você, é para que haja uma germinação. E uma palavra, se ela for a sua vida, ela é o reino de Satanás, então significa que o diabo está implantando o seu reino. E para isso, ele acrescenta ou tira a palavra. O que aconteceu com Eva, que ela conhecia a verdade, conhecia o testemunho sagrado. No entanto, quando ela foi enfeitiçada e iludida pela serpente, ela começou a achar que aquilo que Deus proibiu era bom. E Paulo faz uma alusão entre Cristo e a igreja, como aconteceu com Eva e Adão. Da mesma forma que Eva teve seus sentidos corrompidos, Paulo diz que a igreja poderia chegar nesse estágio. Vê? E quando se fala igreja, parece que nós tiramos de nós a responsabilidade, porque a igreja é muita gente, aquela coisa toda. Mas tudo isso que você tem que tomar para você como o indivíduo, como homem, mulher, jovem, seja o que for. Se o diabo conseguir corromper seus sentidos, então você se aparta da simplicidade que há em Cristo. O certo passa a ser como o errado, indesejado. O errado passa a ser o mais procurado, o mais cobiçado. Aquilo que mais agrava, que mais abraça. Porque você estará com uma falsa representação diante de si, você quer se espelhar naquilo. Então vocês se lembrem da ilustração que nós fizemos já aqui, há alguns dias, a respeito das duas peças, das duas metades, em conjunto, Deus e a igreja, Deus e você. A mensagem que ele traz é uma parte, você é outra parte que tem que se unir. E na oração de Jesus, a unidade nunca foi um como o dedo. Foi sempre um conjunto, uma unidade, tendo Deus como cabeça. Foi sempre várias pessoas, eu e tu, tu em mim, eu neles, eles em nós, todas essas coisas. Então lembre-se dessa ilustração que nós fizemos durante esse sermão sobre o sermão de compradunidade, porque essa unidade são duas partes que se encaixam, que se interlaçam. E onde nós lemos, foi falado a respeito da unidade entre homem e mulher. Homem e mulher. E se você é uma parte, Deus é outra parte, e você tem que se tornar um com Deus, primeiro você tem que saber quem é Deus. E você conhece pelas escrituras que Deus é a palavra. Deus é a palavra. Então, como o homem pode se tornar um com a sua esposa, com a sua mulher? Bem, é lhe dando sua semente. Vê? Porque com a função desta unidade, para que haja semente. Então nós aprendemos, que quando o homem passa para a sua esposa, a semente, ele está levando adiante a sua vida. E está levando adiante a multiplicação da sua própria espécie, da sua própria imagem e da sua semelhança. Então, nós aprendemos no outro culto. E que tal, se você se junta com uma que não é seu esposo, ou um que não é seu esposo, então você está fazendo o mesmo trabalho que a serpente fez. Era para Eva trazer a semente ou a vida que vinha de Deus e através de Adão. No entanto, ela emprestou seu próprio ventre para uma besta, que estava possuída, ungida por Satanás. Então, foi perguntado, por que você faria isto? Com qual sentido você faria isto? A ponto de emprestar seu ventre para uma descendente da serpente, ou a ponto de você tomar emprestado um ventre, semente da serpente, para multiplicar a sua vida. Então, isso mostra que algum feitiço foi lançado sobre você. Isso aprendemos no culto anterior, a gravação está disponível. Então, se o homem passa a sua semente à sua esposa, ele está passando a sua vida nesta semente. Então, se Deus coloca a sua semente, que é a sua vida em nós, ele põe, então, a sua palavra em nós. E, Paulo disse, por isso, deixa o homem, seu pai e sua mãe, e se une à sua mulher, para os dois se tornarem uma carne. Agora, você sabe que sempre um pode estar em um lugar, outro no outro, um pode estar no quarto, outro na sala, mas os dois são um. Eles se unem com o mesmo propósito. Agora, Paulo disse que isto era um mistério. Quando você pega essa analogia, e pensa a respeito de Cristo e sua igreja, para que Cristo se une com a igreja? Para que haja unidade. E Deus quer fazer o quê? Por, na sua igreja, a sua semente, a sua vida, que é a sua palavra. Agora, se você decidir espalhar a sua semente, ao redor, lançar a sua semente para ir a fora, ou receber o fruto, a semente de outro, você não está tudo cuidado. Porque você pode estar se ajuntando com alguém que não é sua esposa, ou com alguém que não é seu marido. E isso trará uma vida adiante. Tal como a serpente se tornou um com Eva. Eva se tornou uma com a serpente. E em seguida, o que aconteceu quando ela recebeu, ou quando ela se tornou uma com a serpente, ela recebeu a sua mentalidade. A mente de Eva era o quê? Era a mente de Deus. Estamos falando tanto sobre a mente de Cristo. A mentalidade de Eva era a mente de Cristo. Era a mente de Deus. Por isso, quando ela foi perguntada, ela não podia ensinar outra coisa, a não ser aquilo que ela tinha aprendido. Vê? Seus pensamentos saíram. E ela estava agora expressando o que estava agora em sua mente. Que era a palavra de Deus. O que Deus disse, Eva? Ele disse que eu não fizesse. O que é que você aprendeu? Com as mensagens. O que é que você aprendeu? Que isto é pecado, que isto é abominação, que isto deve ser feito. Esta é a mente de Cristo. É a sua palavra em operação. Agora, que tal quando a serpente, então, colocou a sua mente, enfeitiçou a Eva e colocou a sua mente em Eva, ela começou a chamar aquilo que Deus disse de errado, de certo. E a Bíblia diz, e viu a mulher que a fruta era agradável e boa para se comer. No entanto, Deus disse, é veneno, é pecado, não faça. Daí a pouco ela começou a achar que era normal. Aí conselho não resolve. Prender dentro de casa não resolve. Espancar não resolve. Fazer cara feia não resolve. Fazer greve, seja do que você queira fazer, não resolve. Porque a pessoa quer mesmo bater com a cara na parede, a pessoa quer mesmo aprontar. Ela está debaixo de um feitiço, enfeitiçada. Esta é a verdade. Pois bem, quando isto acontece, a pessoa está recebendo esta outra mentalidade. E isto já lemos em cultos anteriores, porque eu desejo prosseguir. Vamos para a primeira Coríntios, capítulo 6, versículo 15. Vamos dar continuidade. Primeiro aos Coríntios, capítulo 6, versículo 15. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Vossos corpos são membros de Cristo. Bem, eu gostaria, eu não sei se aqui tem um exemplar do último sermão do irmão Oliveira. Eu estava com um aqui. Vê se está. Isso. E, para poder prosseguir nisto, eu acredito que neste sermão ele faz algum comentário a respeito destas coisas. E eu acho que é importante entrarmos nisto aqui, agora. Observe. porque Paulo está nos mandando ter cuidado do corpo. Você aprendeu que o seu corpo é o que? Um corpo de morte. Um corpo de morte. Irmã Poli, por favor, preste bem atenção nisto. Nós temos aprendido sobre corpo, espírito e alma. Corpo, espírito e alma. e às vezes as pessoas ficam muito preocupadas em alimentar suas almas, em cuidar das almas, jejuar, orar, ler a palavra, pensar em termos da alma, que é com a alma que Deus fala. e é assim que está o mundo religioso, preocupado com o espírito. Ei, Deus testifica no meu espírito. E elas não estão se preocupando com o corpo. E por que seria isso? O corpo está entregue às baratas, aos ratos, aos percefeitos, às lacratistas. O corpo pode estar possuído por qualquer demônio. O corpo pode estar de qualquer forma. Por isso que eles não estão se importando com o que usam, com o que vestem, com o que falam. Ah, podem falar qualquer coisa, podem contar qualquer piada, porque Jesus disse que o prejudica é o quê? O que é que Jesus disse que prejudica? Não é o que entra, mas o que sai, não é isso? O que sai? Bem, o que que entra pela minha boca? Comida, alimento. Agora, se você pega isso perto da letra, você diz, então eu vou engolir uma caranguejeira porque o que entra não me faz problema não, não me causa problema nenhum. E com isso, elas deixam de cuidar do corpo. Então, os corpos estão, é como se o espírito e a alma estivessem se dedicando para Deus e o corpo de alma pudesse usar e através dele expressar qualquer coisa. O corpo não está fazendo outra coisa a não ser expressar atitudes. E esta atitude é tomada na mente. E a atitude tomada na mente ela vai se expressar através do corpo. Então, o que o corpo está fazendo a forma que está agindo é a atitude que já foi tomada na mente. isto precisaríamos ler para nossas crianças, para nossos filhos. Estas coisas para ver se eles compreendem melhor o tempo que estamos vivendo. O irmão lhe veio quando ele pregou esse irmão correções de comentário. Ele diz assim, agora veja isto veja isto vamos e aqui em cima e ele começa a apontar para a ilustração que ele estava desenhando corpo, espírito e alma e isto é você e isto é você e isto é você e seria corpo, espírito e alma 3 círculo. Agora a escritura diz Maria falando minha alma engrandece o Senhor e meu espírito se alegra em Deus meu Salvador bem, quem é é meu que Maria está dizendo meu espírito observa as palavras de Maria minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito se alegra em Deus e Deus Salvador então este meu é algo diferente do espírito e da alma porque tinha alguém ali que estava tinha um sentimento de posse de possessão que estava chamando espírito e alma de meu e minha então isto era o corpo isto é o corpo falado vê? pois bem bem você tem obtido um espírito e você tem obtido uma alma então quem é meu isto é seu corpo então isto tem que ser você bem isto está bem aqui agora espírito é você também porque ele disse ela disse meu espírito agora a palavra meu creio que você talvez chame de um pronome possessivo e se você diz este dólar é meu isto é muito possessivo então isto é um pronome possessivo então minha alma e meu espírito tem que ter alguém que tem isto você me acompanha? bem isto é perfeitamente natural então agora seu espírito é um templo do espírito santo assim como Paulo salienta que tipo de pessoas deveríamos ser se nossos corpos são templos do espírito santo agora aqui é onde o velho nazareno e uma porção de pentecostais foram tremendamente legalistas ao ponto disto veja Paulo não está falando agora da alma Paulo não está falando agora do espírito Paulo está falando do teu corpo não sabeis que os nossos corpos são templos do espírito santo meus irmãos veja o que Paulo diz não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo ah sim Paulo é tá membros de Cristo aí Paulo diz tomarei pois os membros de Cristo e falo falos ei membros de uma meretriz então você se unirá com a meretriz e se apartará de Cristo isso do lado natural isso é perfeitamente o que acontece e no lado espiritual se a igreja ela não estiver 100% com a palavra ela foi infectada com algum vírus e este vírus é o mesmo feitiço que eu vos falei com os anteriores o lembrando disse que uma palavra fora do lugar é o que? reino de Satanás então se a igreja tem alguma infecção ela não é outra coisa a não ser uma que foi deturpada foi tocada foi possuída pelo diabo e isto a faz o que? uma meretriz uma prostituta então se a pessoa quisesse ser membro do corpo de Cristo e se unir com Cristo então ela terá que estar fora de qualquer sistema que não seja 100% a palavra de Deus eu acredito que vocês concordam comigo vê? desse jeito aí Paulo diz bem você não ia fazer isto Paulo está dizendo não por certo ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela porque serão dois numa só carne mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito amém então Jesus orou por nossa unidade com ele com o Pai e ele disse para que fôssemos um então aqui Paulo diz que você tem que se ajuntar com o Senhor então se tornará um com o Espírito um com Deus vê? agora vemos que é a semente que une é a semente que causa esta união então nós temos que saber o que é a semente o que é a semente no livro de Marcos vamos aqui para as escrituras São Marcos capítulo 4 versículo 3 Mateus Marcos o segundo livro do novo testamento está escrito assim Mateus capítulo 4 aliás Marcos capítulo 4 versículo 3 ouvi ouvi olha como começa ouvi talvez você esteja disposto a ouvir tudo quanto é de coisas você é chamado a prestar atenção em muita coisa vem ver que coisa engraçada vem ver isto aqui olha o que o fulano está dizendo vamos ver as palavras de Jesus ouvi eis que saiu o semeador a semear se ele saiu pode ter certeza que a semente será lançada e aconteceu um acontecimento ouve que semeando ele uma parte da semente caiu junto do caminho não parece que o semeador é descuidado parece que ele é descuidado porque você já plantou você já cuidou de plantação e você sabe você não vai jogar a semente em cima da pedra você não vai jogar no caminho dos traseuros dos pás você vai fazer até o buraquinho inclusive próprio ali para colocar a semente seja ela do que for mas veja como está nas escrituras e aconteceu que semeando ele uma parte da semente caiu junto do caminho e vieram as aves do céu e a comeram é semente é comestível e estava exposto não estava coberto com terra e outra caiu sobre pedregais então dá a impressão que este semeador não estava apenas na terra ele estava de uma certa altura ele estava de um certo ambiente que ele jogou a semente e esta semente à medida que foi caindo de acordo com o vento e elevando aquilo espalhando por todos os lugares de uma forma indistinta de uma forma aleatória vê e outra caiu sobre pedregais onde não havia muita terra e nasceu logo pouca terra nem um torrão por cima nada pouquinha terra coisa simples ali e nasceu logo meu Deus mas que facilidade como é que fulano entendeu tão rápido desse jeito mas já já está assim rápido é aquilo que chamam de ascensão meteórica bem bem eu desconfio eu creio eu não quero desmerecer ninguém nem a mim mesmo que as vezes eu também acho que eu aprendo rápido algumas coisas mas eu fico meio desconfiado quando as pessoas ouvem um pedaço da história de já entendi ou não quer saber do resto ou se acha inteligente demais aquilo é muito simples e a pessoa quer se livrar daquilo o que você entendeu estou te mostrando coisas que eu aprendi durante toda uma vida estou ensinando uma nota musical que eu passei 5, 10 anos para aprender porque ele já entende já entende na primeira explicação entendeu nada entendeu nada que tenha humildade para depois comprovar por si mesmo diante das pessoas que não tinham aprendido mas o que que acontece odre aliás vinho novo em ódio velho já entendi aí pega aquilo lá coloca junto daquilo que já tem mistura bate com aquela papa aquele engrossanto doido e começa a dar para o povo como se tivesse alguma vitamina inserida ali aquilo que agrega ao que já tem aquilo vai se tornar um veneno mortal porque as pessoas pensarão que estão comendo um bom bocado mas o que que adianta um sanduíche tão gostoso sendo que está o veneno dentro pedaço de carne tão bonito e o chumbinho lá dentro vê pois bem e outra caiu sobre pedregais onde não havia muita terra e nasceu logo porque não tinha terra profunda mas saindo o sol queimou-se porque realmente o sol vem para isso o sol da justiça ele apresenta-se para trazer salvação o seu brilho a sua luz o seu calor e resplendor é para amadurecer a semente mas ao mesmo tempo é para secar esse outro tipo que não se aprofundou na terra lembra de Paulo ele fala sobre a construção aquela que foi de palha aquela flor de madeira será queimada vê então veja isso saindo o sol queimou-se aliás o versículo 6 mas saindo o sol queimou-se porque não tinha raiz secou-se e outra caiu entre espinhos e crescendo os espinhos a sufocaram e não deu fruto nós não estamos pregando sobre as parábolas estamos pregando sobre a unidade mas eu vos disse que essa unidade vem pela semente então nós temos que saber o que é a semente e aqui Jesus está mostrando que o semeador semeou e no processo da semeadura que se você entender o processo da semeadura será fácil você entender o processo da colheita vê então entenda que esta que caiu em espinhos crescendo os espinhos a sufocaram e não deu fruto agora vamos para o versículo 13 de Marcos 4 e disse-lhes não percebeis esta parábola? não prestou atenção a esta parábola? como pois entendereis todas as parábolas? Jesus está dizendo você não prestou atenção a esta? como vai entender as outras? em outras palavras é como se esta fosse a principal ou a principal entre as outras vê? não percebeis esta parábola? como pois entenderéis todas as parábolas? aí ele diz o que semeia semeia a palavra vê? bem então a semente é a palavra que foi semeada e é semeada de uma forma aleatória nunca sabemos quem é uma boa terra nunca sabemos para quem estamos pregando nunca sabemos qual será a atitude das pessoas e que posição elas tomarão quando a palavra exigir delas tomarem posição se posicionarem se posicionarem nós quando falamos determinadas coisas não estamos falando grego ou hebraico ou língua desconhecida estamos falando coisas compreensíveis estamos falando com pessoas e não estamos falando com pessoas lá fora estamos falando com quem ouve com quem está ouvindo com quem tem preguiça de ouvir com quem não dá atenção a isto 1 Pedro 1 versículo 22 1 Epístola de Pedro capítulo 1 versículo 22 purificando as nossas almas pelo espírito na obediência à verdade veja para o amor fraternal não fingido vejamos então o que quando você está purificando as almas pelo espírito na obediência à verdade você sabe que é obediência à palavra e se a palavra é a semente significa que estaremos nos rendendo aí vem obediência subserviente a palavra da verdade então você está purificando as almas pelo espírito na obediência à verdade é você rendendo-se para que a semente dê fruto para o amor fraternal não fingido então se isto acontece aí Paulo diz aí Pedro diz amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro são palavras como são bonitas as palavras procure por isto em prática pelo menos 1% amar ardentemente um ao outro com um coração puro sem querer vantagens sem querer tomar vantagem mas apenas como ajuda como homo amigo mas você só quer fazer isto se você também se sentir bem se você também pegar uma parte eu te ajudo a desenterrar o tesouro mas quanto é a minha porcentagem eu te ajudo nesta luta mas o que eu vou ganhar com isto é complicado meus amigos é complicado amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro esta aí está a dificuldade como se encontrar um coração puro ou se encontrar pureza de coração ou de entendimento que não se entende deturpado pela ganância pela inveja pela mentira pelo engano pela porfia pela conversa sendo de novo gerados não de semente corruptível então disto vem uma nova geração porque se a semente foi semeada e teve um solo para cobrir e o solo era fértil ela teve que nascer então você sabe que aquela vida que brota dali não é uma outra vida de um outro ser porque cada semente trará sua própria espécie se a semente morreu ela se rendeu ao fruto para isso ela teve que morrer para a vida germinar e o que sai dali é uma planta diferente daquilo que foi semeado mas você tem que esperar ela frutificar outra vez vai ser o original de novo vai ser a mesma coisa então você diz meu Deus mas é outra vez feijão porque foi semeado feijão mas é um novo feijão é uma nova mulher é um novo homem é um jovem novo não só renovado como uma caiação como uma cultura que você dá na casa mas realmente uma nova pessoa uma nova criatura e como você pode se tornar novo nova a não ser com uma nova mentalidade a nova mentalidade terá uma nova visão sobre as coisas você verá pelo enfoco diferente você verá seus inimigos como dignos de piedade e compaixão por quem você oraria mesmo sabendo que eles te mataria te maltrataria amai-vos ardentemente uns aos outros com o coração puro sendo de novos gerados não de semente corruptível porque a semente corruptível ela não vai poder gerar porque ela está corrompida e ela morre se ela brotar vai ser uma coisa tão torta tão atrofiada e aquilo não vai ter bom fruto de forma nenhuma porque não tem vida ali aquela vida foi deturpada foi hibridada então esse só pode ser gerado de novo Pedro diz mais da incorruptível é uma semente pura que tem vida e ele diz por que? pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre então aí você pode ter uma nova vida se for gerada pela palavra de Deus então como você pode ver dependendo da semente que você recebe será a fonte a qual você está unido vê? que tipo de semente Eva recebeu? com a descendência da serpente com quem ela estava unida? com a serpente que tipo de semente as pessoas estão apresentando aí fora? semente religiosa tem nome nacional porque é com esse tipo de coisa com essa prostituição espiritual que eles estão que eles estão unidos depende da semente que você recebe será a fonte a qual você está unido você não pode estar unido com satanás e ter uma semente de Deus você não pode ter sua mente possuída pelo que não presta e no entanto levar adiante a vida de Deus porque para começar você terá que dar fruto de acordo com a espécie de semente que germinou em você depende da fonte que te fecundou se você está conectado com Deus você receberá sua palavra e então se o homem recebe a semente de um humano isso vai fazer o que? vai reproduzir o humano correto? se um humano recebe a semente de outro ser humano vai reproduzir trazer lá na frente outro ser humano o irmão Brana disse um pássaro traz um pássaro o germe de um cachorro traz um cachorro um gato um gato um ser humano vai ter que trazer um ser humano então como ele cresce será célula humana sobre célula humana o irmão Brana disse célula após célula célula humana sobre célula humana e uma vez que cresce ela vai crescer na imagem daquele que é a vida que lhe foi intensificada quando aquela aquele germe vai se multiplicando célula sobre célula ele vai formando imagem e a imagem que vai formar é exatamente a imagem daquele que o gerou ou daquela vida que foi multiplicada se foi de um cachorro aquela célula vai se multiplicar até se tornar a imagem de um cachorro se for de um ser humano aquilo vai se multiplicar e não tem como dizer não, isso aqui é filho de um gato não, porque o que nasceu foi um ser humano é filho de um ser humano cada semente terá que reproduzir de acordo com a sua espécie então se é nascer de novo de semente incorruptível como disse Pedro nós sabemos que essa semente incorruptível ela Pedro disse que ela permanece para sempre então isto não é outra coisa a não ser a palavra de Deus que já se disfarça o céu e a terra mas a minha palavra permanecerá e se a palavra é a semente esta é a semente incorruptível a palavra de Deus então se é gerados da palavra então crescerá palavra sobre palavra células da palavra vida sobre vida palavra sobre palavra até crescer na estatura da imagem do pai que é Deus que é a palavra vê então deve ser palavra sobre palavra sobre palavra até que cheguemos a plenitude da imagem e é uma imagem que fala que chega até a falar que é Cristo esta imagem que você tem que chegar é Cristo e é a palavra revelada vê vamos ler mais um pouquinho aqui em 1 Coríntios capítulo 12 e o versículo 13 1 Coríntios capítulo 12 versículo 13 pois todos nós fomos batizados em um espírito formando um corpo todos nós formando porque isto é vida sobre vida célula sobre célula um pouco aqui um pouco ali e vai acrescentando e ele continua 1 Coríntios 12 versículo 13 quer judeu quer grego quer servo quer livre e todos temos bebido de um espírito bebido de um espírito todos mostrando que estes todos estão unidos porque recebem vida ou a água da vida de uma única fonte que esta fonte se sabe é o espírito eterno Deus mesmo amém quando você pega isto e leva para Efésios capítulo 4 e o versículo 4 você compreende isto melhor onde Paulo disse há um só corpo e um só espírito então veja há um só corpo antes ele disse que isto é judeus gregos servos livres ricos e pobres seja o que for se todos estes beberam do mesmo espírito eles então é um corpo então aqui está pessoas de várias tribos de várias pessoas de vários tipos de várias épocas todos beberam de um mesmo espírito todos se alimentaram da mesma palavra então Paulo disse assim em Efésios 4 versículo 4 há um só corpo e um só espírito como também fossem chamados em uma só esperança da vossa vocação um só senhor uma só fé um só batismo estes que formam o corpo de Cristo eles beberam do mesmo espírito eles têm um único senhor sobre eles eles têm uma só revelação eles têm ambos todos um só batismo eles chegam numa unidade tal eles podem ser juntados em um ambiente a ponto pegue muitos grãos aí pegue muitos grãos coloque um monte de grão em lugar e você abarca o quanto você puder com uma mão somente aqueles poderão se tornar um em sua mão o restante não consegue fica de fora vê? mas Deus que enche os céus e a terra ele todos bebem desta mesma fonte são dirigidos pela mesma mente pela mesma cabeça e eles ficam numa situação tal que acontece isto um só Deus sobre eles e Jesus para estes que se une na oração sobre a unidade ele disse que te conheçam a ti só como único Deus verdadeiro amém um só Deus e pai de todos se é pai de todos isto mostra que todos vieram da mesma fonte vê? todos vieram da mesma fonte foram gerados por Deus o qual é sobre todos cuida de todos eles e por todos isto é muito importante você compreender estas escrituras a respeito da unidade então antes de concluirmos vamos agora para o parágrafo 19 do sermão unidade agora eu lembro que no culto anterior os cultos anteriores repetimos 17 mas já tínhamos lido 18 também então eu vou para o 19 mensagem unidade pregada pelo William Brana no dia 11 de fevereiro de 1962 parágrafo 19 se você observar como Eva estava unida com Adão ela se tornou parte dele Deus você observou em Gênesis 1.27 ele criou o homem masculino e feminino ele os criou agora o homem era um ambos masculino e feminino quando isto veio a ser no espírito masculino e feminino então Deus tomou do seu lado uma costela você observou a parte do corpo a qual era um subproduto mas não o espírito a parte do corpo da mulher era um subproduto depois que a criação terminou Deus tirou do lado de Adão uma costela e fez a mulher mas não o espírito o espírito era parte de Adão pois ele pois ele era ambos homem e mulher mas não o espírito o espírito era parte de Adão pois ele era ambos homem e mulher espiritualmente falando ambos masculino e feminino agora parágrafo 20 não vê você o grande quadro nós em carne somos diferentes nós somos como um subproduto um ser criado de um santo matrimônio somos somos um subproduto um ser criado de um santo matrimônio homem e mulher se juntou para se tornar um e o homem passou a sua semente adiante passou parte de si mesmo da sua vida adiante e daí saiu você bem um ser criado através de um santo matrimônio mas no espírito somos filhos e filhas no espírito então agora você entende o que ele falou no parágrafo anterior o homem masculino e feminino macho e fêmea mas não no espírito vê não no espírito o espírito era parte de Adão agora quando chega a sua vez precisou de dois corpos para sair você mas não no espírito vê o espírito pertence a Deus veja mas no espírito somos filhos e filhas não algum outro espírito mas o espírito do Deus vivo somos sua semelhança sua unidade imagem perfeita do Deus vivo porque nos tornamos filhos e filhas não separados mas o espírito santo o mesmo Deus a mesma pessoa unidos em um matrimônio para a eternidade vê como Deus planejou isto que não deveríamos ser diferentes mas ele Deus planejou para que não fôssemos diferentes daquilo que ele é planejou isto antes da fundação do mundo no final ele se revela como ele é para que você se identifique com ele e veja que é a mesma coisa Deus é a palavra você se torna também a palavra por isso encaixa as duas partes palavra sobre palavra amém veja vê como Deus planejou isto que não deveríamos ser diferentes mas ele não algum outro ser ou alguma outra tribo mas uma verdadeira união e fruto do Deus Todo-Poderoso feita por uma santa união agora o corpo vem do pai e da mãe mas o espírito vem de Deus Deus se separando como Adão foi separado no dia de Pentecostes nós entramos nós encontramos o espírito santo a coluna de fogo se repartindo e vindo sobre cada membro daquela igreja que é isto ele diz Deus se ajuntando então com aquele grupo de pessoas juntas o que aquilo faz traz de volta o unificado corpo do Senhor Jesus aleluia se ajuntando para isto precisou então de uma liga por isso o espírito veio e se repartiu para uni-los uni-los sobre uma mesma fé então para concluirmos isto aqui fiquem de pé para lermos o que está em 1 Coríntios capítulo 1 versículo 9 Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 1 versículo 9 fiel é Deus fiel é Deus pelo qual for chamar para a comunhão de seu filho Jesus Cristo nosso Senhor rogo-vos porém irmãos pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo que digais todos uma mesma coisa e que não haja entre vós dissensões antes sejais unidos em o mesmo pensamento e em o mesmo parecer unidos em o mesmo sentimento e em o mesmo parecer então se Paulo nos aconselhou isto João disse na sua primeira carta capítulo 1 versículo 1 primeira João capítulo 1 versículo 1 o que era desde o princípio o que ouvimos o que vimos com os nossos olhos o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida aí ele diz porque a vida foi manifestada e a vida traz o que? minhas palavras são espírito e vida a palavra o que? é a semente e a semente é regada plantada para que? para produzir só que uma cai sobre os espinhos os espinhos sufocam uma cai sobre perto do caminho as aves comem uma cai sobre um solo muito fraco e rapidamente cresce mas morre não aguenta o calor do sol mas você sabe que tem uma parte que cai no terreno bom e aquilo produz porque a semente foi semeada para produzir porque ali está a vida na semente está a vida vê? pois bem aí João diz porque a vida foi manifestada e nós a vimos testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada como foi manifestada? porque o Pai semeou aquilo num terreno fértil próprio que era o Filho então o Filho Deus diz aqui aqui estou para manifestar isto a doutrina do Pai a palavra do Pai ou a semente de vida do Pai a vida foi manifestada o que vimos e ouvimos isso vos anunciamos para que também tenhais comunhão conosco o que ele está dizendo? estamos anunciando isto para que você também se una conosco para que possamos ser um também e qual foi a oração de Jesus? ó Pai para que eles sejam um e eu não rogo somente por eles mas também por aqueles que ouvirão a mensagem através destes que estou enviando foi assim no culto anterior que nós aprendemos a oração de Jesus vê? o que vimos e ouvimos aqui está uma daquelas pessoas pelas quais Jesus estava orando dizendo eu oro por eles e também por todos aqueles que através destes vão crer e eles crendo se tornaram um João entendeu isto tão perfeito por isso está registrado só na sua carta ou no seu livro a oração de Jesus pelos discípulos e por todos os outros João compreendeu isto tão perfeitamente que aqui ele repete a mesma coisa o que vimos e ouvimos isto vos anunciamos para que tenhais comunhão conosco ó mas como foi a comunhão que Jesus jurou? para que ele seja um pai como eu e tu somos um eu e ele tu em mim eu em ti olha João dizendo a mesma coisa e a nossa comunhão é com o pai e com seu filho Jesus Cristo amém vê como está mais claro isto a cada dia para nós estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas mentimos e não praticamos a verdade vos disse isso há pouco tempo quando falei sobre o espírito e o corpo as pessoas acham que tem que cuidar da alma sem cuidado do corpo isto é um engano eu comecei a ler isto aqui mas quem sabe deixarei para o próximo culto mas se andarmos na luz como ele na luz está então estamos unidos porque estamos debaixo da mesma luz temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo seu filho nos purifica de todo o pecado amém oremos Deus eterno no nome precioso e amoroso de teu filho Jesus nós oramos uma vez mais Senhor e te agradecemos por este culto e por estas coisas pela leitura da palavra da mensagem por tudo que o Senhor tem feito por nós pedimos perdão dos nossos pecados de nossas fraquezas do quanto que somos ó Senhor frágil diante das decisões diante de tomar a decisão correta pedimos encarecidamente no nome de Jesus Cristo que o Senhor ajude-nos mais uma vez que o Senhor nos proteja a cada dia e que possamos aprender a como cuidar melhor do nosso corpo que é templo do Espírito Santo Pai pedimos no nome de Jesus que o Senhor ajude teus filhos nesta hora nossos irmãos espalhados pelo mundo não só os irmãos presentes mas todas as outras pessoas que estão em conexão conosco pela internet aqueles que ouvirão a gravação no futuro em seus lares Pai ajuda-os no nome de Jesus Cristo que possamos a cada dia lutar veementemente contra as ordens espirituais da maldade para que possamos como vencedores em Cristo Jesus sustentarmos a bandeira do Espírito a espada do Espírito e assim apresentarmos a nossa defesa como varões de guerra vencedores por Cristo Jesus nosso Senhor e que a cada dia cada coisa que falarmos cada decisão que tomarmos que seja a vitória de Cristo sobre o reino das trevas mas para isto Senhor precisamos que o Senhor esteja conosco orientando segurando nossas mãos guiando nossos passos dirigindo nosso pensamento para a palavra que nos mostra um Deus vivo e verdadeiro que está aqui para nos dirigir no caminho do alto no caminho da santidade no nome de Jesus oramos e pedimos amém amém Deus os abençoe Deus os guarde até nos encontrarmos outra vez a todos um abraço paternal e que Deus abençoe você Deus os guarde e que Deus abençoe você